Olá, meu amigo, minha amiga. Quero falar para você do último mandato e agora sendo reeleito para próximos pleitos de quatro anos. Quero falar um pouco do meu trabalho que foi feito na gestão passada, muitos projetos aprovados, projetos de melhoria para a região do vetor oeste, para a cidade de Jundiaí e agora vamos avançar ainda mais. Quero trabalhar sobre os comércios em regular, fazer um projeto de leis trabalhando para que ele seja regularizado, os loteamentos irregulares também para a gente fazer o trabalho para que ele seja regularizado e muitos outros núcleos de submoradia. Esse é meu trabalho, quero trabalhar aqui para Jundiaí toda, educação, saúde. Conte comigo, meu gabinete de portas abertas, pode contar comigo a hora que você quiser. Um abraço a todos, vereador Romildo Antônio, pronto para te atender.